Deputado, ainda há pouco aqui na tribuna da Alepa, o senhor falava a respeito de uma pessoa próxima do senhor conhecido que lamentavelmente teve a vida do filho ceifado com um acidente com aquelas pipas com linha chilena. E o senhor está fazendo um levantamento para entrar com um projeto de lei para que as leis venham a ser mais duras, mais contundentes para coibir o uso dessas linhas chilenas que lamentavelmente já fez várias vítimas. Dezenas e centenas de filhos, filhas, netos, pessoas, trabalhadores estão sendo ceifadas de forma cruel, precocemente. Alguns novos, outros idosos. Agora foi com 29 anos. Amanhã pode ser um familiar seu, linha de pipa com cerol ou linha chilena que já vem, ela se torna uma faca. E a gente vai ver no estado se existe lei ou no governo federal para que assim as leis venham a ser aprimoradas, melhoradas. Elas podem ser reeditadas, né? Para que venha a ter o mais efetivo, né? Porque até quando a gente vai ver essas notícias no mês de julho, mês de dezembro, mês de janeiro, vidas sendo ceifadas. Então a gente vai procurar saber isso. E também tem a ideia, meu amigo Silvinho Santos, sobre fazer o pipódromo ali no estacionamento do Mangueirão. As crianças estão pulando ali. E por que não fazer? Ah, não, porque ali tem um OS. Não, porque ali tem isso. Não, vamos dar uma ideia para o governo do estado para que ali seja instituído todo mês de julho, mês de dezembro e janeiro, das 9 às 11, das 3 às 5 da tarde e fica no período de férias autorizado ali a soltar pipa. Põe o guarda municipal, põe um policial militar para cuidar ali, para ver, né? E assim vai ter mais um espaço de lazer no governo do estado para as nossas famílias desfrutarem realmente de mais um espaço aí para as crianças com mais segurança. O senhor teve contato com os familiares do rapaz que foi acidentado e deu o suporte? Como é que se encontra a família nesse momento? O rapaz tinha 29 anos, filho do meu amigo presidente do fisiculturismo, Rosivan. Estava saindo do trabalho de moto, 29 anos. Indo para casa, aconteceu essa situação. Ele mesmo falou para mim, deputado, não preciso de nada porque eu sou bem resolvido. Porém, eu gostaria que o senhor fizesse mais leis rígidas, porque assim como o meu filho, pode ser o filho amanhã de outra pessoa. Olha a força desse homem. Ele quer que tenha para que não aconteça o que aconteceu com o filho dele, não aconteça com as outras famílias. E esse é o nosso projeto aqui. A nossa vida, a nossa intenção é cuidar das futuras gerações. E esse é o nosso projeto.